Música Não há como falar sobre desenvolvimento regional sem contextualizar a Codevasse, sobretudo nós que fazemos parte do semiárido brasileiro. Nós conseguimos muito claramente identificar a mudança que a atuação da Codevasse leva para essas regiões. A Petrolina é uma cidade que cresceu, que se desenvolve graças à agricultura irrigada, que foi um presente que a Codevasse deu à nossa região. Nós gostaríamos do DINC agradecer o apoio que tem sido prestado pela Codevasse e seus colaboradores. Desde a implantação, nos últimos 34 anos, a Codevasse tem sido de fundamental importância para o desenvolvimento da agricultura irrigada no Vale do São Francisco, especialmente aqui em Petrolina. Graças ao apoio da Codevasse, através de seus colaboradores e seus dirigentes. A Codevasse, como uma instituição de desenvolvimento regional, tem a comemorar diante dos resultados alcançados com os perímetros de irrigação sobre sua área de atuação. Desses, o único que conseguiu manter-se ainda em operação e com o melhor resultado foi o perímetro de irrigação Nilo Coelho e Maria Tereza. Sua área de atuação, através da quantidade de empregos gerados, chega a 60 mil. Se compararmos essa imensa mão de obra utilizada, ela supera até o número de empregos gerados pelo ABC Paulista, tão famoso na empregabilidade de mão de obra. A gente quer, nesse momento, fazer coro com todas as pessoas que estão agora parabenizando a Codevasse, reconhecendo o papel importantíssimo que ela tem nas políticas públicas de desenvolvimento regional do nosso país. Um grande abraço a todos. Parabéns, Codevasse. Muito obrigado a Codevasse e a todos os seus colaboradores e parabéns pelos 46 anos de implantação da Codevasse no Brasil. O que é 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 o que Obrigado.